Conta-se a história da perseguição do Venom e Feromonas Cara, eu tenho muita história, velho Dá pra contar essa também Tô curioso por essa história, conta a história aí, mano Tá, vamos lá, história de Soul Dyer Perseguindo Venom e Feromonas Tinha um evento aqui na minha cidade Chamado Age Campinas Era um evento que vira e mexe, vinha os youtubers E aí, veio o Venom e o Feromonas E veio mais alguém que eu não lembro com eles No evento Aí eu falei, mano, vamos lá no evento Nós tentamos colar com os caras, tirar uma foto com os caras e por aí vai E aí, trato feio, dito e feito Foi eu, a Ibagela e o primo da Ibagela Pegamos o carro, fomos pro evento, ficamos no evento lá Vi uma palestra, eles iam dar uma palestra Filmamos a palestra e tal E aí, beleza Tavam de boa, tiramos foto com o Venom Tiramos foto com o Feromonas e tal Aí eu virei pra Ibagela e falei Onde será que eles estão hospedados? Porque tipo, sabe o que eu posso fazer? Eu posso descobrir o hotel que eles estão hospedados Mandar um bilhete, mandar tudo que eu tô convidando eles pro jantar Falar, ah, sou youtuber também de mine e tal Vocês não querem? Meu canal era bem pequeno nessa época Eu devia ter, sei lá, 30 mil inscritos, 20 mil inscritos Aí, beleza Aí eu fiquei dentro do carro e falei Ó, o evento termina às 6 Eles devem sair do evento lá pelas 6 também, né? Beleza, vamos esperar Ficou eu e Ibagela e o primo dela dentro do carro Esperando eles saírem do evento Aí eles saíram do evento, meus manos E eu, pum, vi eles Falei, mano Que carro eles vão entrar? Aí vi o carro que eles entraram falando Mano, agora a gente tem que perseguir Tem vídeo desse, rapaziada Dá pra procurar os vídeos Fomos perseguindo, mano E eu atrás do carro Pisando Porque o carro era um muninho E os caras cortando, cortando E eu seguindo, seguindo, seguindo Seguindo, seguindo, seguindo Descobri o hotel que eles tinham parado Aí, beleza Descobri o hotel que eles pararam Aí falei, beleza Eles pararam nesse hotel X aqui Eu sei que o Venom chama Eduardo Faria Sabe o que eu vou fazer? Pega o telefone do hotel aí Peguei o telefone do hotel Liguei na recepção Alô, tudo bom? É... Não lembro o que eu falei Tem que ver no vídeo Que eu filmei esse bagulho É... Só... Gostaria que você mandasse um recado Pro hóspede Eduardo Faria Falar que eu tô convidando ele Pra um jantar Fala que eu trabalho No mesmo ramo que ele Sei lá Mandei um papo desse Pros caras do hotel, velho Pra eles ligarem no hotel do Venom E, mano Por incrível que pareça O Venom recebeu esse recado Porque depois eu fui pro rolê Com o Venom ano passado E ele falou, mano E aquele jantar em Campinas Tá em pé ainda? Eu falei, ô Venomzão Toda vez que for lá Tá em pé, mano Já brigou por causa Do time de futebol? Não, jamais História de gorfo? Cara, história de gorfo? História de gorfo? Ah, tem isso Nossa, tem uma história boa De gorfo História de gorfo Vamos de história de gorfo Eu lembrei de uma Porto Seguro 2008 Meu terceiro colegial Em vez de formatura tal Teve viagem pra... Pra Porto Seguro Aí fomos lá pra Porto É um monte de moleque 16, 17 anos Acordou pra balada Acordou pra balada Você é da balada? Você é da balada Lasquinha? Vamos junto Aí nós foi numa balada Que tinha lá em Porto Que chamava Transilvânia Era uma balada Que tipo Ficavam os malucos Vestidos de monstro E tal Era da hora a balada E aí Soldair Menino safo O que que era o seguinte? Eu não podia vender bebida pra nós Porque nós era sub-18 E aí era proibido Só que eu não era o cara das leis Nunca fui o cara das leis Aí o que a gente fazia? A gente fazia gummy O que que é gummy? Você pega uma garrafa Vou usar essa aqui como exemplo Aí você vai pôr tangue Um tangue qualquer Pode ser tangue limão Geralmente a gente fazia com garrafa 600 Que cabia no bolso De água Você faz um tangue limão Tangue uva O que você preferir Taca tudo dentro da garrafa Pega a sua bebida De preferência destilada Eu gostava mais de vodka Mas tinha gente que gostava de cachaça E aí você enchia a garrafa E aí você pegava E jogava um house preto Lá dentro Que dava um frescor Não ensina essas coisas Soldier Vai dar merda Você tem que ter 17 anos Pelo menos fazer isso Ou errado 18 Foi mal É Ato falho Ato falho Aí Tem criança na live Soldado É o drink rapaziada E aí o que que a gente fazia? A gente mocosava no brioco Aqui assim ó Pum na cueca Porque o cara não vai revistar Passando no seu Tchotcholes E aí a gente entrava Com isso na balada E aí a gente era o rei do camarote Porque tava todo mundo Uh Não sei o que E do nada apareceu os caras Com os gummy lá Chama gummy essa bebida Beleza E aí depois dessa Transilvânia aí Voltamos pro hotel Dormimos E no outro dia A gente ia pra Trancoso Que é uma praia lá em Porto Seguro De veras da hora Só que tinha que pegar um busão Tipo do hotel até a praia Entramos no busão Vamos lá Vai no busão 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 Aí mano Já tava com uma ressaca aqui Assim só A ressaca só aqui ó Só Aí eu falei azedou rapaziada Vou de base Não acredito Falei mano Tenho duas opções Tento abrir a janela Desse busão com ar-condicionado E passo vergonha Porque essas janelas São lacradas Segunda opção Tinha três na verdade Levanto e vou gorfar no banheiro Terceira opção Gorfo na frente de todo mundo E serei zoado por todas as escolas de São Paulo Porque quando você vai pra Porto Seguro Você não vai solo Vai tipo sua escola E mais todas as escolas da história Aí beleza Levantei E fui todo garotão lá Tava aqui já Cheguei no banheiro Tá trancado Falei Fudeu velho Fudeu velho Já tava aqui já Falei azedou mano Aí eu falei Mano eu tenho que pedir a chave pro cara Porque os malucos deixavam trancado Porque era um monte de moleque Se deixasse o banheiro aberto Quem tava no banheiro era trancado Era zoeira Então o monitor deixava fechado Voltei Um passo Dois passos Três passos Quatro passos Cheguei no monitor Dá pra abrir o banheiro aí Pra nós Da humildade A voz assim mano Aí ele falou Ah que foi Você tá passando mal Falei Não só quero fazer um xixi só E aquela cara assim né Derretida da ressaca Parecia que eu tava num barco Tava só num busão Aí o cara bem orou Vou abrir pro C mano Ele foi indo na frente com a chave E veio Aí eu Aí Cheiro por Deus mano Que nojo velho Fez aquele Tá ligado E eu Falei mano Se vier outro Acabou velho Se vier outro Acabou mano Juro por Deus Ele abriu a porta pra mim Eu tava assim ó Só entrei e mandei E aí ele É mijando mesmo É Mas pelo menos Mijei na privada É mijei não Gurfei na privada Safe E foi isso Essa foi minha história de Gurfo Pronto Era da hora esse monitor Eu fiquei brother dele no Orkut Depois ele levava pros rolê Inclusive esse cara era conhecido como monitor Homem-Aranha Porque ele ficou Nossa esse cara foi zica Esse cara foi o seguinte Nunca vi essa história Era a história que ele contava Ele nesse rolê aí de busão De parada Passou num ponto de ônibus Tinha uma mina muito gata No ponto de ônibus Aí ele Falou com a mina Mó gata assim Era o monitor Homem-Aranha Aí a mina respondeu No que a mina respondeu Ele falou Vem cá Vem cá Vem cá Aí a mina ia beijar ele Não dava porque ele tava no busão Ele chamou os amigos dele Os amigos dele seguraram a perna dele Ele virou de ponta cabeça no ônibus E deu um beijo do Homem-Aranha na mina Aí esse cara é o meu herói Pronto